Não tem mais fim Não tem mais fim Esse silêncio que paira no ar ao redor De mim não tem mais fim No silêncio da noite o mundo é vazio Indiferente e tão frio Ninguém quer saber o que eu faço Nem mesmo sei o que faço Amargando os meus olhos Que não acabam mais Não tem mais fim Esse tormento que o nosso romance deixou Em mim não tem mais fim Não tem mais fim No silêncio da noite o mundo é vazio Indiferente e tão frio Ninguém quer saber o que eu faço Nem mesmo sei o que eu faço Amargando os meus olhos Que não acabam mais Não tem mais fim Não tem mais fim Esse tormento que o nosso romance deixou em mim Não tem mais fim 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 Não tem mais fim